Esse amor não tem começo e não tem fim Me virou pelo avesso e ficou assim Laroyeshu, vem me ensinar Traz o aganjo, ô pai, ô iá Vivo no aço, sem me amar Quero ficar Sempre, ô cara Sempre, ô cara Sempre, ô cara Vivo no aço, sem me amar Vem me ensinar Traz o aganjo, ô pai, ô iá Traz o aganjo, ô pai, ô iá Vivo no aço, sem me amar Vem me ensinar